Saber como que o comportamento humano é construído no cérebro é importante para você? Você trabalha como coach, terapeuta, consultor de treinamento e desenvolvimento e precisa saber como que o comportamento emerge dos processos neurais? Entender essas bases neuronais parece complexo demais para quem nunca estudou os detalhes do cérebro e seus neurônios, né? Mas minha experiência em ensinar esses conteúdos para pessoas de diferentes níveis de conhecimento me habilita a oferecer para você um curso de 12 horas de duração onde vamos discutir todos os aspectos da motricidade e do comportamento humanos. Vamos tratar da influência das áreas corticais nos comportamentos voluntários mas também entender como o cerebelo e os núcleos da base determinam quais comportamentos precisam ser executados e como isso deve ser feito. E as reações emocionais? São fundamentais de serem estudadas para a gente entender tudo isso junto. Curso Neurociência do Comportamento Serão quatro aulas nas segundas-feiras a partir do dia 14 de setembro na sala de treinamentos da Inédita que fica na rua São Vicente de Paula, número 95, conjunto 142 no bairro de Higienópolis, em São Paulo Inscreva-se hoje mesmo nesse curso que vai fazer você mergulhar no maravilhoso mundo da Neurociência do Comportamento Por aqui a Inédita, Neurociência é para todos!